Tem a história do monge também, a história do monge, tá viu? História do monge? É parecido com a saída do anel? Não. Mas o cara perdeu o anel, achou o anel? Ele não achou não, a mulher roubou mesmo. Ei, agora tem a história do monge, a história do monge é o seguinte, tinha um cara que tava viajando, você não quer contar não, bebezão? Pode ir. O cara tava viajando, com o carrinho dele, pá, viajando sozinho, viajando longa, ele foi passando na frente de um castelo, onde os monges ficam, né? Aí foi, o carro quebrou. Aí não tinha sinal, pá, e ele foi, resolveu bater lá no castelo lá. Bateu, saiu um monge, que esse nome é um monge bonitinho, tá, que é trem, carequinha, como se fosse de um piqui. O que é que parece bem, né? Desculpa, viu? João Piqui e Lucas Piqui, é a mesma coisa. É, você tá igualzinho. Só é mais magro. Aí eu saí e falei assim, qual é o seu problema, senhor? O que é que nós pode ajudar? Não, eu mostrei que o meu carro quebrou, eu queria só fazer uma ligação pra poder vir um mecânico. Não, aqui não, telefone não pega e tal, mas igual nós estuda aqui pra tudo, aqui nós temos mecânico, tem tudo. Deixa o meu mecânico ver se nós conseguem te ajudar. E ele lá, então tá bom. Aí você vê o valor aí, não, valor não. Nós não vamos cobrar nada de você, não. Aí foram lá, cinco monges pegaram o carro, empurraram o carro pra dentro do... É monostério que fala, né? É, acho que é. Empurraram o carro e tal, tá lá. Aí o monge olhou, é o seguinte, esse carro aqui, ele quebrou isso e isso e só vai ficar pronto amanhã cedo. Aí eu disse, ah, então vou ter que dormir aqui dentro do carro. E o monge, não, tem cama aqui, pode dormir aí, calma, tem roupa, se você quiser tomar banho. Aí o pai lá, então, aproveitado a sua bondade aí, eu vou ficar então. E pá, ficou. Rapaz, deu três horas da manhã. Começou um barulho atrás de uma porta. Um barulho estranho e tal, e ele aqui é trem, e ele não conseguiu dormir mais não. No dia cedo, o monge veio, guardei, trouxe café. Ele falou assim, ô, o carro ficou pronto? Ficou. Ele disse, você pode seguir viagem se você quiser, mas se você quiser ficar aí, pode ficar também. Ele disse, não, eu vou seguir viagem. Mas me tirou uma dúvida, que barulho é esse atrás daquela porta? Aí o cara falou assim, não, eu só posso falar pra quem é monge, se você não é monge. Ele disse, não, mas eu tô curioso. Ele disse, não, é só quem é monge que pode saber. Aí ele, então tá bom. Ele foi, pegou e seguiu a viagem. Na viagem dele, não sei, ficou curioso. Meu irmão, que barulho era aquele, que barulho? Indignado, querendo saber que barulho era aquele. Falei, foi lá, bateu, voltou. Na volta, ele falou assim, moço, você quer saber de uma? Vou tornar a parar naquele lá, naquele monastério. Falei que meu carro quebrou. Chegou lá, na frente do monastério, ele tirou uns fios do carro, e falou que o carro quebrou, e guardou o fio. Chegou lá e, pá, ô, meu carro tornou quebrar. As caras, não, coloca pra dentro aí e tal. Na hora que o monge oiou, disse, moço, isso aqui é uma peça, eu vou ter que ir numa vila aqui do lado buscar. Só vai ficar pronto amanhã, cedo de novo, você vai ter que dormir aqui de novo. Então, tá bom, eu durmo. Ele tornou eu dormir. Você fez curiosidade pra saber que barulho estranho era. Tô curioso. Deu três horas da manhã de novo, aquele mesmo barulho. E pá, aquele barulho e tal. Ô, meu Deus do céu. No dia cedo, ele acordou, já tinha consertado o carro. Ele, moço, que barulho é esse? Aí o monge, moço, eu já te falei, eu só posso contar pra quem é monge, moço. Aí o cara pegou o carro consertado dele e foi embora. Seguiu a viagem, ele falou assim, moço, quer saber de uma? Eu vou estudar pra ser monge. E estudou. E lia tudo, lia a Bíblia, lia tudo. Moço, o cara virou monge, rapou a cabeça e tudo. E voltou. Senhor, é o seguinte, eu virei monge. E agora eu quero saber o que é aquele barulho. Ele, não, peraí, não é assim que funciona, na hora eu virei monge. Só porque você rapou a cabeça e acha que você é monge? Ele, não, eu virei monge. Aí eles fizeram três perguntas, né? Que é pra saber se a pessoa é monge mesmo. Aí fizeram as três perguntas e tal. Realmente ele tinha virado monge. Ele entrou pra dentro do monastério. Aí chegou lá, ele, três horas da manhã, um barulho atrás da porta. Ele chamou o monge. Ele, agora eu quero saber que barulho é esse. Aí ele foi e chamou o outro monge lá. Ele falou assim, meu, pega a chave lá. Aí chegou, uma porta de madeira. Abriu a chave, porta de madeira, abriu. Atrás da porta de madeira, uma porta de ferro. Vai lá buscar a chave da porta de ferro. Foi buscar, enrolando ele. Aí vai, foi buscar a chave da porta de ferro. Atrás da porta de ferro, uma porta de ouro. Moço, o treino não tinha fim mais não. E ele, indignado. Ele, moço, você está me enrolando. Ele, não, é porque isso aqui é difícil mesmo. Ele, não, eu vou até o fim. Mais difícil foi estudar pra ser monge, eu vou esperar. Abriu a porta de ouro. Atrás da porta de ouro, ele falou assim, ó. O monge, essa é a última porta. Você tem certeza que você quer saber o que tem atrás dessa porta? E ele, tem. Foi buscar a chave. A porta de jasmin. Nós que abriu a porta de jasmin, falei, o que que tinha atrás da porta de jasmin? O que que tinha atrás da porta? Eu não posso falar porque você não é monge. É só monge que pode saber. Eu podia imaginar, mas... É só monge. Eu não sou monge? Você é monge? Aí você não sabe, Domino. Eu não sou monge. 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 Obrigado.